O ato público em defesa das pessoas com deficiência foi realizado nesta terça-feira, no Mirante da Balaiada, em Caxias. Alusivo ao Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro, o momento reuniu uma ampla representatividade com representantes de associações e do poder público, por meio da Prefeitura de Caxias, através da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Na ocasião, Paulo Carneiro, que agora é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, falou sobre a importância de chegar a outros municípios do Estado com os conselhos funcionando. Atualmente, dos 25 existentes, somente 5 estão ativados. Descentralizar, trazer as informações para os municípios, estar próximo dos municípios e fortalecer a política da pessoa com deficiência dentro dos municípios, sobretudo naquelas que ainda não tem conselho, não tem entidades e a proposta é essa. O mercado de trabalho, a inclusão social, o preconceito, que ainda tem muitos, e eu acho que tem muita, muita coisa mesmo que deve melhorar para nós deficientes. Que a inclusão, ela é necessária, é importante que, como você acabou de falar, que não se tenha só inclusão em faixas de pedestres, em rampas, mas sim em todo o mercado de trabalho caxiense. E assim, a Câmara Municipal, ela abraça essa causa, essa causa não é só minha, ela é de todos os vereadores, e eu estou aqui para lutar. E hoje vamos discutir isso aqui, políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. A inclusão ainda, só o nome, só está no nome, mas ainda a gente não está incluso em todos os lugares, né, em todos os setores, porque, inclusive, tem lugares que a gente vai, aquele lugar a gente não está incluso porque não tem uma rampa. Quando a gente chega num lugar que não tem uma rampa, então a gente não está incluído naquele lugar, aquela pessoa não lembrou da gente. E isso ainda acontece muito. Hoje, em pleno século XXI, ainda acontece muito essa questão de a gente não estar incluso em todos os lugares, em todos os setores. Durante a roda de conversa, foram elencados desafios que as pessoas com deficiência ainda precisam enfrentar na vida diária. O poder público se mostrou interessado na pauta, visando diminuir as distâncias existentes para que haja a inclusão. E a pessoa com deficiência precisa sim ter visibilidade, precisa ter os seus direitos garantidos, e as políticas públicas, elas precisam serem efetivadas no nosso dia a dia. Essas pessoas, elas têm uma série de dificuldades, né, que o poder público, as políticas públicas, podem amenizar essa situação. E nós, como Secretaria da Mulher, também faz parte do nosso projeto atendermos também as mulheres portadoras de deficiência. Nada melhor do que escutar a população. A gente sempre defendeu um governo que escutasse a população, e a gente está fazendo isso na prática. É uma característica de escutar sempre a população e ver o que ela deseja como solução, conhecer os problemas de perto, ouvindo, vendo, estando presente.